E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro, e no vídeo de hoje continuamos aqui com Need for Speed Hot Pursuit, eu ia falar Underground, olha só que interessante, vamos lá, vamos correr. Vamos de BMW, vamos de azulzinha, para BMW azulzinha, Future Perfect, olha só que bonitinho, 6.000 bont, 4.000 bont, 2.000 bont, 3 horas, escondeção e ensolará desenho, vamos nesse. Eu não sei para que essa violência toda na largada, não sei o que esse meu camaradinho está querendo mostrar aqui dentro, não há necessidade nenhuma de fazer uma coisa dessa. Vai para lá Barreto, deixa eu ver para cá, aqui ó, pelo meio da, do, oi, 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 o cara bateu em mim, não sei lá não, vocês vão ficar batendo muito em mim agora, bacana para vocês. Divertido, ah, ali tem um atalhozinho maroto, um atalhozinho moleque, um atalhozinho de várzea, passar aqui pelo cantinho, lida aberta, lida aberta, lida aberta. Acho que eu bati, só acha, tem uma leve pressãozinha assim que eu bati. Nossa, para fazer drifting aqui é muito lindo, velho, sai para lá, cara, bicho chato, tá ligado? O cara só atrapalha, tá ligado? Aqui ó, passar pelo meio dos dois aqui ó, ó, meia dó, passar no meio das duas crianças ali. Calma aí, vamos dar uma seguradinha aqui que a gente vai precisar de nitro aqui nessa curva. Isso, queridão, usa nitro bem na curva, queridão. Aqui ó, só para ti aqui ó, só para ti aqui ó, pega esse carrão aqui, cumpade, pega esse carrão, sai para lá. Já estou prevenido, já estou sabendo, cumpade, já estou sabendo, cumpade, como é que funciona a parada, velho. Vamos usar o nitro de novo aqui, para manter uma certa distância dos camaradinhas. Acabou aí que vem curva, acabou aí que vem curva, vamos fazer a curvinha aqui de buenas. Opa, nossa, podia ter feito um pouquinho mais aberta essa curva, né, querido? Não queria dizer nada não. Opa, já está com o nitrão aqui para o cara não fugir muito não. Fica aqui pertinho de mim, falta seis quilômetros ainda. Por enquanto está tranquilo, por enquanto está tranquilo, está tranquilo. Confia, confia que vai ser sucesso, confia que vai ser sucesso. Vamos vir aqui, deixar o cara ali atrás. Ui, deixar o cara ali atrás, ui, meia dócia. Meia dócia, que coisa não. O cara está vindo aqui, o cara está vindo aqui, sai para lá, sai, sai para lá. Sai para lá, maldito. Vira, 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 vira. Vira, vira. Nossa, quase que eu me ferrei muito. Oi. Já usa um nitrão aqui já, maroto. O cara fica dando a bundinha para mim aqui. Deixa eu passar, velho. Bicho chato, tá ligado? Que bicho chato, tá ligado? Vamos continuar seguindo aqui. Ó, aquele cabinho alternativo ali ia ser pior para nós do que bom. Vocês viram ali? Porque a gente ia ter que fazer uma baita de uma curva fechada. A gente teria que diminuir mais. Sai da... Nossa, eu ia muito errado ali, cara. Agora está pegando mais, hein? Está ficando mais dificilzinha essa BMW aqui na nossa frente. Puts, grilo. Nossa. Vem a nossa, vem a nossa. Fazendo caos aqui. É, sentiu, né, pai? Sentiu, né, pai? Sentiu a violência, né, pai? Como assim? Ah, estou sem nitro. Beleza. Tudo que eu estou precisando. Sai da frete. Para de bozinar, maldito. Até parece que eu não estou te vendo. Olha aqui meu carro como está inteiro. Lógico que eu estou te vendo, cumpadre. Como assim? Como assim, tá ligado? Tá, menos de um minuto. Beleza. Um minuto. Menos de um quilômetro. Menos de... Sai da frete. Agora sim. Nitrão, nitrão na mente. Nitrão na mente. Vai para lá. E GG, guys. Ganhamos mais uma. GOLD AWARD. 3,29. O cara joga muito. Muito pouco, na verdade. Beleza. Passamos o... 120. 75 mil para a gente conseguir passar a paradinha, tá ligado? É. Falta só 10. 10 mil. Cara de brabo, né, galera? Que cara brabo, né? Vai dizer que não dá um frio na barriga de olhar essa foto. Oh, rapaz. Nissan 370Z. É, só aceito daquele... Fazer o que, né? Não vou brigar. Não vou achar mal. Não vou achar chatinho. Vamos aqui no... Oak Monte Valley. Unlimited driving pleasure. Essa é a minha... Uh, voltamos aqui para a nossa queridíssima... Nossa queridíssima Porsche. Vamos lembrar a linha agora. A noite. Nossa, a noite com... Trovoada. A noite com raios. A noite vai ser tenso, hein? E não tem câmera dentro do carro, galera. É infelizmente. Eu pensei que ia ter uma câmera dentro do carro, mas infelizmente não tem. Nossa, Porsche Carreira GT é lindo, né, cara? Que carro lindo, né? Minha nossa, querida. Que carro lindo. Que tesão de carro, velho. Como assim? Que carro maravilhoso. Maravilhoso. Continuar seguindo aqui, lindamente. Olha, passar pela paradinha ali. É, acho que devia ser... Acho que ia ser melhor eu entrar ali. É, fazer uma driftzeira aqui, lindamente. Uma driftzeira de várias. É uma driftzeira, moleque. Eu tenho dois minutos para fazer oito quilômetros. Beleza. E tá chegando uma trovoada master. É o... Ah, provavelmente quando eu lançar esse vídeo já vai ter... Não, vai ser na data do furacão Irma, que tá lá nos Estados Unidos. Mandar um abraço lá para o Carlinhos Troll, cara. Baita canal da hora, realidade americana. Vale muito a pena você conhecer. Muito da hora. O cara mora nos Estados Unidos. Só isso que eu tenho para falar para vocês. Não tem tempo para falar mais nada para vocês. O cara mora nos States, tá ligado? O cara mora nos States, tá ligado? Ai, ai... Opa, vira aqui lindamente. Beleza. É, pegamos aqui um corte caminho aqui lindo. Vamos usar... Nossa, olha só que coisa linda esse turbo, velho. Olha só que lindo, meu querido. Top speed, mais 200. É, eu sou um top speedeiro que minha nossa, né? Fica a dica. Nossa, é muito rápido. É muito rápido a parada, tá ligado? É muito rápido a parada. Vamos fazer aqui. Opa. Faz aqui só uma paradinha aqui. Só para manter o carro na velocity. Beleza, agora sim. Agora é continuado, continuado. Não era ali para entrar. Nossa, quase que eu entrei muito errado ali. Eu achei que eu ia cortar um caminho. De repente eu não ia cortar o caminho, não. Opa, como assim? Dois quilômetros. Falta um minuto de empurradinha. Quase que eu bati ali, vocês viram? Quase que eu bati ali da mente. Opa, opa. Opa. Não, não bate. Não bate na galera. Não bate na galerinha. Eu podia ter entrado aqui também, mas não dá necessidade. Não dá necessidade. Ai, era para eu usar o nitro. Era para eu frear e eu usei o nitro. Olha só, que bacana. Tem muita pressão, cara. Tem muita pressão, velho. Já vem um carinha de buenas. Vamos deixar o carinha passar. E aqui já é GG. Aqui já é GG. Pia nossa. Em cima do laço, tá ligado? Eu vi que o negócio começou a berrar ali. O que que tá berrando aqui? Ah, é o tempo. Aí nós corremos. Não, foi bem, galera. Foi bem. Mas é aquele negócio. Você tem que usar o nitro. Usar o nitro é essencial e eu não tô usando o nitro. E eu tenho que começar a usar o nitro, lógico. Obviamente, né? Mais um novo carro. 911 turbo. Tão aí, querido. Precisando é nós. Nossa, que da hora. Que da hora, cara. Que da hora. Beleza. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar a sua avaliação. Ela é muito importante pra mim. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas suas redes sociais pra me ajudar com a divulgação do vídeo do canal. Passa lá no meu outro canal, o canal Ensino Simples, um canal de vídeo, aulas e tutoriais. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo. Valeu, Jurássicos. Até mais.